O que é o Zao? Você pode estar aplicando, né? E qual é o mínimo possível que você precisa pra entrar nesse sistema, beleza, Kla? Bom, antes de mais nada, peço que você deixe o seu gostei maroto pra ajudar o canal a continuar crescendo se o seu gostei ajuda demais o laboratório. E não esqueça de se inscrever no laboratório também pra não perder nenhum dos vídeos que a gente lança aqui todo santo dia. Olha, meus amigos, vamos falar antes de falar sobre o sistema de parceria, sobre a atualização que vai estar vindo amanhã. Amanhã é dia de nova campeã no jogo, a Nico finalmente vai ser lançada e hoje a Riot lançou, né? Nossa, cara, ficou muito, muito piadista, né? O campeão em destaque da Nico, sério. Ela lançou o campeão em destaque com muitas piadas, muito zoadas, sério. Mas ficou legal. Gostei bastante da forma bem leve, né? De falar da campeã. E eles estão fazendo bem mais curtos também os vídeos. Eu fiquei surpreso, 3 minutos só de campeão em destaque, né? Com aquela narração que você já conhece de alta qualidade do Goku barra Lissin, né? Bom, amanhã a Nico vai estar vindo com diversas mudanças. E lembrando que essa vai ser a última atualização do ano. Depois não vai ser mais 8 pontos alguma coisa, porque vai acabar essa temporada e vai entrar a próxima. Aí já vai ser 9.1, 9.2 e assim a gente vai indo, né? Eu vou ter que mudar todos os meus gráficos aqui, né? Pra tirar o 8 e colocar o 9 no lugar, né? Então fique atento amanhã ao laboratório. Eu vou estar lançando um vídeo com análise das notas de atualização. Falando tudo que está mudando, quais são os campeões que vão ficar fortes, quais são os campeões que vão ficar fracos também. Beleza, cara? Bom, agora vamos falar sobre a Academia de Piltover. A Academia de Piltover é um programa que a Raj criou há alguns anos atrás, né? Pra reconhecer um pouco do trabalho dos youtubers especificamente. Youtubers por quê? Porque geralmente ela trabalhava muito com o pessoal que tem canal aqui no Brasil, né? A Academia de Piltover foi uma iniciativa especificamente brasileira. Não existia em lugar nenhum do mundo, só no Brasil. E ela visava desenvolver esses canais. Quando eu entrei na Academia de Piltover, eu tinha 20 mil inscritos. Hoje eu tenho 200 mil inscritos. Quando eu entrei na Academia de Piltover, eu entrei junto com Ken Haruzami e ele tinha 19 mil inscritos. E agora ele também tem mais de 200 mil inscritos. Então, como você pode imaginar, a Academia de Piltover é algo extremamente positivo. Porque a gente sempre faz workshop, a gente tem aulas, a gente aprende coisas, a gente fala sobre a comunidade. E muitas vezes a própria Riot divulga os nossos conteúdos. Ou a gente tem chance de poder fazer divulgações junto com a Rito. Por exemplo, eu tive algumas oportunidades de lançar alguns vídeos meus no cliente, por exemplo. Eu sei que você já deve ter assistido alguns dos meus vídeos que caíram no cliente. Principalmente aqueles fazendo entrevista pro Step Magic. E você já deve ter visto vídeos da Camila, visto vídeos do Ken Haruzami lá também. Então, todos os criadores lá da Academia aparecem ocasionalmente do cliente. Tem outras pessoas super legais, né? Que estão lá. O Eto Anima, o Tikei, o Maquilândia. Tem vários canais, vários canais mesmo. Muita gente. Dragon Fire, né? Que é o Spotlight BR. Eu sempre confundo, falo Skin Spotlight BR. Não, mas é só Spotlight BR, né? Enfim. É um negócio extremamente positivo pra você que quer começar. E eles não cobram muita coisa. Por exemplo, eles não querem que você entre lá só com 100 mil inscritos, né? Pra entrar. Não. Eles querem pessoas pequenas. Então, eles estão abrindo as portas agora, né? Especificamente pra chegarem novos streamers lá. E isso é legal, né? Porque a gente não tem muitos streamers. Tem muitas pessoas que estão fazendo stream, né? Que nem o Ken e o Maquilândia. Eles estão fazendo bastante. Mas eles entraram principalmente como youtubers, né? E agora a Riot vai abrir as portas para streamers participarem também. Então, pra você se registrar, você vai ter que entrar no site da Riot. Entra no fórum e vê o primeiro post lá. O primeiro post fixado é um post da Pixie que vai estar falando sobre isso. Eu vou deixar esse post, inclusive, aqui no comentário. Eu vou fixar o meu primeiro comentário com esse link pra você estar vendo esse post e vendo as coisas. Mas como que faz? Então, você vai preencher um formulário. Se você é um streamer e você não é tóxico e você pega pelo menos 50 pessoas em média na sua stream, né? Que é um número bem baixo, né? Você pode estar entrando na Academia de Piltover. Então, se você tem um canal do YouTube e você ocasionalmente faz, eu recomendo que você tente também. Principalmente se você faz streams aqui no YouTube. Porque se você tiver, por exemplo, com um K de subs no YouTube, né? Que não é um número alto, você já pode estar conseguindo ser chamado pra Academia de Piltover. Eu não sei se vai ter nota de corte, por exemplo, número de jogadores que eles querem aceitar ou não. Mas eu recomendo que vocês entrem. Tem muitas pessoas que entraram na última, né? Que foi só pra YouTuber e foi algo que foi positivo pra caramba. Eu conheci muita gente legal. Pessoas que eu recomendei, inclusive, estão lá, né? O Alessius, por exemplo, do Universo Lúdico. Ele entrou lá depois que eu fiz essa sugestão. E, tipo, ele cresceu também bastante o canal dele. Óbvio que muitas coisas, né? A gente faz e a gente consegue crescer. Porque a gente tá empenhado em crescer, né? Por exemplo, o Alessius, ele cresceu porque ele se esforçou pra caramba. E porque ele trabalhou bastante o canal dele, né? Inclusive, ele saiu do trampo e coisas do tipo. Assim como eu cresci porque eu me esforcei bastante. O quem cresceu porque ele se esforceu bastante. O Mac e todos nós, né? Você também. Se você for trabalhar com o YouTube, saiba que se você se esforçar muito, você vai crescer. E o que acontece? Bom, estando lá, você vai estar em contato com outros YouTubers. Outras pessoas grandes. Outras pessoas que passaram pelo mesmo processo de amadurecimento e crescimento de conteúdo seu. Então, se você estiver aberto, estiver pra ouvir e conversar com essa galera. Eu tenho certeza absoluta que você vai ter um bom desempenho. Assim como eu tive e assim como muitas outras pessoas têm. Então, é uma ótima oportunidade. A Riot tá dando uma ótima oportunidade de verdade. Não pra você participar de algo que vai ser legal pra você só ter todas as skins do jogo, né? Porque, caso você não saiba, agora quem é parceiro do League of Legends tem todas as skins e todos os campeões desbloqueados. Então, sim, se você entrar na academia de YouTube, teoricamente, você vai ter tudo desbloqueado. Mas, você tem que pensar que isso é um desenvolvimento pro seu profissional. Porque pode ser que você se encontre ali. Você conheça pessoas que manjam, que ganham dinheiro com isso, que trabalham com isso. Que tem, tipo, disposição pra conversar com você e pra te ajudar a crescer também. E aí, quem sabe, né? Você não larga aquele emprego horrível que você tá e você não tá se sentindo feliz e trabalha com algo que você gosta. Você quer jogar videogame ou até mesmo você que sonha em fazer isso, mas ainda não viu uma boa oportunidade. Então, eu recomendo que você tente, tá? E mesmo que você não consiga, busque, né? Busque esse conhecimento, mande mensagem. Você tem aqui, você tem o meu contato, né? Você pode entrar em contato comigo a qualquer momento. Você já sabe o meu Discord, você já sabe o meu Twitter. Eu sempre tô conversando com a galera por lá e agora tô fazendo stream também. Então, você pode entrar em contato comigo por esses três meios de comunicação. E eu vou tentar ajudar o máximo possível você, seja com dicas ou até mesmo divulgação, tá? Então, acredite no seu sonho, se esforce. E pra finalizar o vídeo, vamos falar um pouco sobre o evento da Friaca, né? Que vai rolar esse ano. Muitas pessoas, né? Tão sabendo que vai ter um evento no final do ano, mas elas não sabem detalhes sobre esse evento. Bom, a Riot postou detalhes. E eu fiquei bem surpreso, viu? Porque vai ser exatamente o que aconteceu no Mundial. Vai ter passe do evento de Natal, você vai comprar por mil e tantos de RP. E aí você joga a primeira partida, resgata emblemas, vai jogando, vai ganhando emblema. E aí você vai juntando esses emblemas pra fazer as skins, né? Os cromas, na verdade, dourados das skins de Natal. A sentinela de Natal desse ano vai ser 100 emblemas, igual foi a sentinela do gatinho preto do Mundial. E também a sentinela do KDA. E você também vai poder estar juntando, né? Mil e oitocentos emblemas pra você estar fazendo a Akali Prestígio. Achei interessante que a Riot fez com que essa skin se tornasse mais barata em comparação a Caissa. Que foi 2.5k pela madrugada, né? Aí não dá. É muito caro mesmo. Então, eu acho que ficou legal a ideia de diminuir um pouco o preço. Isso, embora que não só diminuíram o preço, mas também diminuíram o tempo que você vai ter pra jogar. Porque o evento de Natal, eu imagino que ele não vai durar mais do que um mês. E o evento de Mundial, eu acho que ele teve um mês e meio ou dois meses aí de evento tranquilamente. Inclusive, eu acho que você ainda pode, né? Pegar emblemas. Não tem mais as quests. Então, não tem como você ganhar novos emblemas. Mas, você podia comprar lá aqueles pacotinhos do Mundial e juntar um pouquinho mais de emblema. Ou até mesmo, né? Utilizar o passe do Mundial pra ficar ganhando a primeira vitória do dia. E juntar aí uns pontinhos pra você tá comprando a sua skin. Então, o emblema, né? Ele vai ser muito valorizado de verdade. Agora, muitas pessoas vão chegar e falar Vale a pena comprar o passe? Bom, sinceramente, se você tá interessado nas coisas que tão ali. Por exemplo, as skins, né? Cromas, dourados. Ou até mesmo a Sentinela. Ou a Caíssa, né? A Calista. Não. Que Calista? Que Caíssa? Tô falando da Cali. A Cali Prestígio, né? Se você estiver interessado nela. Bom, velho. Você não vai conseguir se você não tiver o passe. Então, no primeiro dia, já compra. E vai jogando. E não compra mais nada. Tipo, porque eu sei que vai ter gente querendo comprar um monte de coisa do evento. Mas evita. Se você não quiser gastar, pelo menos. Você vai falar. Ah, gostei muito dessa skin do Twitch. Compra ela. Compra lá o negócio, né? Do Mundial. Do Mundial, não. Do evento de Natal. Vai jogando. E vai investindo. Aí, quando chegar no final do evento, eu tenho certeza que você vai conseguir a sua Cali Prestígio, né? Que vai ser uma skin super especial, né? Vai ser um Chroma, né? Especial, na verdade. Porque a skin Prestígio é mais ou menos a skin KDA original, que era escura. Só que dourada. Com splash art dourada. E uma tela de carregamento dourada também. Eu fiz a da Caíssa. Foi bem difícil. Não foi nem um pouco fácil. E eu imagino que a da Cali também vai seguir o mesmo estilo. Lembrando que a Riot, ela quis fazer essas skins Prestígio justamente, né? Para os jogadores se sentirem especiais por terem conseguido completar isso, né? Porque não é algo fácil. E com o tempo vai se tornar raríssimo. Porque você não pode pegar essa skin por outro jeito. Então, imagine daqui, sei lá, 5 anos, quem tem a Caíssa Prestígio, cara? Meu Deus do céu. O cara vai estar desfilando aí nas paradas. Só isso que eu digo pra vocês. Bom, muito obrigado por assistir mais esse vídeo do Laboratório de Zao. Muito obrigado por ser essa pessoa maravilhosa. Um grande abraço, um grande beijo e até o próximo vídeo do Laboratório de Zao.